Quando tudo parece estar perfeito Não é o que parece O ciúme faz um camacho enxergar outra coisa Não, não se preocupe, nunca penso nada de errado sobre você, de verdade E olha que queimar o filme desse jeito pode pôr tudo a perder Duvida o tempo todo, duvida sempre Enquanto isto, Julián não perde tempo A ida que eu conheci era sensível, compreensiva, inteligente Sexo forte, sexo frágil, hoje, 9 da noite